O que é a minha mãe? A minha mãe e a minha mãe. Talvez a poesia exista porque há palavras que chegam tarde. Se tivesse a palavra certa para dizer a minha mãe, todos os poemas teriam essa palavra. As coisas primitivas reverberam luz de janelas acesas que na ilusão da noite parece perto. Batemos então à porta das palavras, mas a distância persiste. Lá dentro sobra a cinza de um fogo que não se chegou a atear. Os poemas nascem assim. Acendemos palavras à procura do caminho até à casa das janelas acesas. E aproximamos-nos e afastamos-nos e perdemos-nos. Sempre. Porque o poema já foi escrito. Resorou-o a memória ainda tão nua, tão sem chão e sem raízes e depois o arrasto de outras palavras que chegaram. Um dia as palavras desapareceram e a paisagem despiu-se de caminhos. Era uma planície de pedras para lá das fronteiras da tarde. A ausência da minha mãe não me dizia o nome das coisas. Eu não sabia que as pedras eram pedras. Pensei que eram ovos de animais desconhecidos. As coisas sem nome são seres sombrios. As pedras respiravam e tinham olhos e tinham boca. Coisas assim são o princípio dos pesadelos. Queremos dar-lhes o nome e faltam-nos as palavras. A poesia nasce do medo. Desse medo das coisas ainda por nomear. Nessa tarde o mundo antecipava-se à minha mãe. Pensava pela primeira vez e a paisagem era uma dor ardente. Na ordem instável dessa dor, lembro-me de ter pensado. Estou dentro de um ninho de ovos de livros. Foi na nossa casa, despida de livros, que a minha mãe me falou dos livros. Anteriores às coisas, as palavras reverberam a uma luz que nos ensina a vertigem. Os livros eram animais que falavam, lentos e brancos. Da mesma natureza dos comboios, negros e velozes, esses fantasmas distantes. A poesia existe porque há coisas que se conhecem depois das palavras. Entramos pela janela de um livro, pela porta de um comboio e sabemos que o livro não é aquele, que o comboio é outro. Levantamos então a candeia das palavras e seguimos adiante e procuramos noutro lugar. Naquele dia pensei, os ovos nascerão livros e os livros devorar-me-ão para depois contar a história. Era noite cerrada e a casca das pedras começava a fender. Pedi então à palavra mãe para procurar a minha mãe. Sob o nome das cerejas, quando conheci as cerejas, a palavra ficou-me entre a ponta da língua e o rubor das cerejas. O entalho perfeito entre a palavra cereja e as cerejas, essa simbiose entre a coisa e a palavra, é o princípio da poesia. Não há metáforas para dizer a perfeição das cerejas. A minha mãe resgatou-me aos ovos dos livros e aos livros do pensamento. Trazia cerejas na concha das mãos e ensinou-me as cerejas e a palavra cereja. A poesia escreve a palavra. A palavra reverbera e as cerejas amadurecem. A primeira viagem foi a última viagem. Nessa tarde, faltaram-me as palavras para o nome das coisas. Hoje, parto com todas as palavras. Tenho a palavra mãe e a palavra livro. Tenho as pedras e tenho as cerejas. As máquinas do mundo ensinaram-me o resto. Os caminhos do silêncio. Onde é o que há? Onde é o seu capítulo? Onde é o que há? Os caminhos do silêncio. Onde é o que há? Onde é o que há? Onde é o seu capítulo? Obrigado.